Música De acordo com o site, Super Sports, MG ou América Mineira acertou a contratação de Lucas Cal em definitivo. O jogador estava emprestado pelo São Paulo até o dia 31 de março. O jogador foi titular absoluto na campanha que garantiu uma vaga na Libertadores para o Coelho. Formado na base do São Paulo, o jogador não teve sequência. O contrato de Lucas Cal passa a valer em 1 de abril e se encerra no meio de 2024. Por sua vez, o São Paulo manterá uma porcentagem do jogador. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados. Além do América Mineiro, o São Paulo também recebeu ofertas de outros clubes do país pelo jogador, que prefere continuar na América. O zagueiro vê com bons olhos a chance de disputar a Libertadores e poder marcar seu nome na história do clube. Além disso, Lucas Cal é visto como peça importante pela Comissão Técnica e Diretoria. L1 se manifestou nas redes sociais após o anúncio oficial do Red Bull Bragantino sobre a sua transferência em definitivo. Revelado pelo São Paulo, o jogador atacante fez questão de agradecer ao clube e não esconder o seu desejo de um dia voltar ao Monumbi. Se me perguntarem para definir o que representa o São Paulo para mim, eu acredito que seria gratidão, algo que sempre eu vou levar comigo. Quando, por algum motivo, me perguntarem de São Paulo, devo muito a esse clube que me projetou para o futebol nacional e internacional. Como todo jovem sonhador, sempre me vi jogando no Monumbi lotado com essa torcida gigante que o Tricolor tem. Um time repleto de ídolos, craques, que escreveram seus nomes na história. Jogadores incríveis e fazer parte dessa história me deixa muito orgulhoso. Sou muito grato pelas conquistas, aprendizados, pelas amizades e por todo o carinho que esse clube e a torcida tem por mim. Espero que minha história no Tricolor não termine aqui, mas que possa ser um até breve e que eu possa retribuir de alguma forma tudo o que o São Paulo foi e será para mim. Obrigado, São Paulo Futebol Clube. Conclui o Elinho. Pablo Bueno, empresário de Ferreirinha, confirmou o interesse do São Paulo pelo jogador. O agente, no entanto, preferiu não tomar as rédeas das negociações, sugerindo que a direção de São Paulo entre em contato diretamente com o Grêmio. Teve procura do pessoal do São Paulo, mas sempre digo que quem tem um interesse no jogador tem que conversar com a direção do Grêmio. Se eles entenderem que é melhor vender o jogador, aí passamos a negociar a nossa parte. Quando tem procura, sempre peço para conversar com a direção do Grêmio primeiro. A multa recisória de Ferreirinha é de 8 milhões de euros, ou 50,9 milhões, com tia completamente fora da realidade de São Paulo. Embora tenha sido rebaixado, o Grêmio não atravessa grave crise financeira, tampouco deve salários aos seus jogadores. Por isso, a tendência é que o Grêmio não ceda um dos seus principais jogadores ao São Paulo. Essa multa de 8 milhões de euros, conseguimos uma renovação lá atrás. Achamos que pelo valor de salário oferecido, era uma multa condizente. Todo mundo sabe que hoje o Ferreirinha vale mais, é o jogador mais valioso do Grêmio. Então, dificilmente a direção do Grêmio vai aceitar menos que 8 milhões de euros de seu empresário. Ferreirinha é um jogador com características que a direção do São Paulo tem como prioridade. Acostumado a atuar pelos lados do campo, o atacante tem todos os requisitos exigidos por Rogério Cine para compor o elenco de 2022. Mas, aparentemente, as chances dele chegar ao São Paulo não são grandes. Beleza, 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 beleza.